Vamos falar agora de algo que o brasileiro gosta muito, que é o cafezinho, uma das paixões brasileiras. Mas será que existe a forma correta de tomar um café para não prejudicar a saúde? Pode ser tomado com estômago vazio? Em excesso faz mal? Para tirar todas essas dúvidas aí, a gente conversa agora com a doutora Vanessa Prado, que é médica cirurgiã do aparelho digestivo. Muito bem-vinda, doutora Vanessa. Um bom dia. Bom dia. Obrigada aí pelo convite, Cláudia. Doutora, esse cafezinho é uma paixão dos brasileiros, quando viajam sentem falta, porque parece que o café lá de fora é diferente do nosso, não é aquele forte que a gente costuma tomar aqui no Brasil. Gostaria de saber, o café faz mal ou faz bem para a saúde? Tem alguma contraindicação? Quem não gosta daquele cafezinho quentinho, cheiroso, quando a gente viaja, aquele café mais aguado, deixa aí saudades do café brasileiro. O cafezinho, na verdade, ele sim, ele faz mal, ele é um irritativo para a mucosa gástrica, desde que você tome várias vezes por dia e de estômago vazio. Eu sempre falo para os meus pacientes que se você tomar junto com o café da manhã ou após a refeição, não vai fazer tão mal assim. Mas se você ficar dando aquelas bicadinhas ao longo do dia, em jejum, com certeza a cafeína que está presente no café vai acabar irritando a mucosa do estômago, né? Levando a famosa gastrite, que porventura vai gerar uma má digestão e dá o refluxo, a azia, a queimação, que muita gente reclama, né, Cláudia? É, muita gente. Eu, inclusive, estou vendo essa questão do refluxo que está pegando para mim também. E aí o médico já orientou, realmente, não é para tomar café em jejum. Aliás, eu não estou tomando em momento nenhum. No momento de crise, de uma gastrite, de um refluxo, não se deve tomar café. E nunca em jejum, então, né? Você falou. Isso. Se você já tiver um diagnóstico, né, de uma gastrite, desse processo inflamatório do estômago, que muitas vezes é feito, né, na grande maioria das vezes, pela endoscopia, a gente realmente orienta uma pausa, tá? Uma pausa do café, a gente orienta também uma mastigação adequada e outras medidas para estar melhorando de forma mais rápida. Mas o café a gente suspende por enquanto. Entendi. E o café pode viciar, doutora Vanessa? Porque algumas pessoas sentem tanta dor de cabeça se ficam sem café por um dia. É porque ele vicia ou não? Não é que ele vicia, né? O café, ele realmente, ele tem a cafeína, né, que é um composto estimulante do organismo, né? Então, faz você se sentir bem, ter prazer, dá mais energia para você fazer as suas atividades. Então, todos esses fatores juntos acabam levando a pessoa a querer tomar sempre mais, para ficar bem ao longo do seu dia, cumprir as suas atividades. E aí, entre aspas, acaba se tornando viciante. E existe alguma forma dele não fazer tanto mal? Tem muita gente que gosta de tomar o café com leite, né, que é o pingado aqui em São Paulo. O café com leite é aquela tapeada, né, que a gente fala. Aí o prejuízo é menor. É, na verdade, porque vai menos café, né, uma quantidade, às vezes, um pouco maior de leite, e aí você coloca menos café, mas da mesma forma ele tem a cafeína, que funciona como esse irritativo para a mucosa do estômago. Então, se você quer tomar um café e não ter tanto prejuízo, primeiro, sempre tomar de estômago cheio, nunca em jejum. Se você quiser tomar o café descafeinado, ajuda a não agredir tanta mucosa gástrica, porque vai estar retirando a cafeína. E a temperatura do café também é um fator super importante. Se você tomar tanto café, como outras bebidas e alimentos extremamente quentes, isso também pode queimar a mucosa do esôfago, que é aquele tubo que leva o alimento para o estômago, e causar uma irritação no estômago também. E qual seria a melhor forma de beber o café? O café solúvel, o café em pó, em grão, para moer na hora? Qual que é o mais recomendado? Isso acaba sendo uma norma geral. Não faz diferença nenhum. Se é grão, se é em pó, realmente a orientação é tomar sempre de estômago cheio, evitar de tomar de estômago vazio, e não ficar dando aquela famosa bicadinha no café ao longo do dia. E uma informação super importante e relevante, é onde você toma o seu café. Você toma aí no copinho de plástico, na xícara de porcelana. Isso é um detalhe, Cláudia, que muitas vezes a gente não pensa, mas tem muita função no organismo. O copo de plástico é péssimo, porque acaba liberando o que a gente chama de disruptores, endocrinológicos, que atrapalham todo o metabolismo celular, o metabolismo hormonal. Então, o mais adequado é você tomar numa caneca de porcelana mesmo, que agride menos o organismo. Isso aí, não pode tomar no copinho de plástico. A gente vê muito isso acontecendo, principalmente em locais de trabalho, né? A gente costuma alertar, mas tem gente que não liga muito, mas faz mal realmente colocar bebida quente num copo de plástico, né? Né, exatamente. Muitas firmas, né, tem aqueles copinhos de plástico pequeno. Então, o ideal seria que cada um tenha a sua própria caneta, vai lá, não tem problema tomar o cafezinho após o almoço. Lembrando também que é importante dar um tempo após a refeição, porque senão o café também pode atrapalhar na absorção dos minerais minerais que você está ingerindo durante o seu almoço ou o seu café da manhã, né? Então, dá uma meia hora, 40 minutos, uma hora para estar ingerindo o cafezinho. Doutora, o Diogo Schelp, nosso comentarista aqui da casa, também quer fazer a sua pergunta. Diogo, bem-vindo. Doutora, bom dia. Doutora, e é possível substituir o café para aqueles que precisam da cafeína para se manter acordado? Substituir por chá com cafeína? Por exemplo, chá preto ou chá mate? É, o chá preto ou chá mate também funciona da mesma forma porque tem a cafeína, né? A cafeína que é o principal irritativo aí da mucosa gástrica e um dos causadores também de refluxo, porque esse alto índice de cafeína no organismo provoca uma frouxidão aí do esfíncter inferior do esôfago, que é o que tem que ficar contraído na hora que o alimento chega no estômago, evitando refluxo. Então, o excesso de cafeína, independente de ser no café, no chá mate, no chá preto, ele prejudica, não tem jeito. Duas perguntinhas numa só agora. Há doenças que podem ser prevenidas com o uso do café? Para trazer mais atenção, como o Diogo falou aí, no dia a dia a gente precisa às vezes de algo forte para trazer uma presença. E também gostaria de saber se crianças podem tomar café a partir de que idade? É, o café, na verdade, ele traz esse benefício do prazer de você ter uma atenção, uma energia maior, uma disposição maior, né, ao longo do seu dia. Então, isso é um fator positivo do café. Criança não é adequado, porque aí já vai ficar, entre aspas, meio que já viciado nessa cafeína desde os seus oito, dez anos de idade. Então, quanto mais você atrasar aí a ingestão do café, melhor para o seu organismo. Seria a mesma coisa se eu desse um termogênico para a criança, não seria legal. Então, quanto mais tarde começar a ingestão do café, melhor. Aí vale mais a pena substituir por um chá de camomila, um chá de erva doce, que não tem cafeína, mas são bebidas quentes também, que às vezes a mãe gosta de dar para a sua criança. Muito bem, obrigada aí por conversar com a gente aí sobre o café, essa paixão de todos os, quase todos os brasileiros, né, doutora. A gente conversou com a doutora Vanessa Prato, que é médica cirurgiã do aparelho digestivo. Um bom dia para a senhora, seja sempre bem-vinda. Obrigada pelo convite, tchau. Tchau, até mais. O Diogo continua mais um pouco com a gente. Tchau, tchau.